Pessoal, o sonhão de água quente tá bombando, ó Oi, no meio da praça É 5 dias que vem água aí, ó É só animação, aqui não tem tempo ruim não Só eu, velhão Só tá começando Serão 5 dias, 5 noites O negócio tá bom, hein É 24 horas aqui, né Só tá começando, pessoal, venha O ano que vem, quem quiser participar, pode ter contato com o Matheus aí, ó O melhor bloco, esquece Não tem outro bloco aí, ó É o melhor, é o melhor Rapaz, 5 dias direto aí, ó A mulher lá daqui também bebe, ó Vem cá, mulher bebe mais que um Claro, óbvio Não tem pergunta mais fácil da vida que nem essa Aqui a mulher bebe mais que um, ó E o churrasco tá bom, ó Olha Vem pro sonhão, né, ó Aqui, a gente é de cada um É o melhor Só tá começando, hein Vem pro São João de Água Quente É show! É show!